Fala galerinha ligada aqui no blog do Foot Rock Estamos aqui hoje galera com mais um golaço do PES 2016 A série que a galera curte muito né A série que nós fazemos um golaço aqui, mostramos como é que foi feito Sejam bem-vindos todos galera ao Foot Rock Canal que faz transmissões ao vivo toda terça, quinta, sexta e sábado De terça e quinta às nove da noite e de sexta e sábado às dez da noite Começando um pouco mais cedo aí de dia de semana E vamos lá galera, vou mostrar mais um golaço pra vocês aqui Eu tava jogando aqui Zaragoza e Vila Real na minha Master League E vamos ver o gol galera, prestem atenção na pintura que foi Não sei se foi sorte, se foi competência ou não sei se eu estava iluminado Vamos lá, cruzamento pra área ó A zaga do Vila Real afasta Acaba sobrando ali, a bola vem quicando no meio de campo O zagueirão do Zaragoza, Ignachewicz o russo Esse zagueiro russo é muito bom jogador pra você contratar na Master League É um cara que chuta muito forte É um ótimo zagueiro, mas você tem que esperar ele aposentar Você espera aposentar e contrata Olha o que a criança fez Olha lá, olha o goleirão adiantado O que ele tava fazendo ali no meio Eu sempre dá risco esse tipo de chute galera Porque o goleiro aqui no jogo realmente tem mania de querer ficar ali na marca do pênalti Olha lá, o Ignachewicz pega de primeira nela Goleirão adiantado e um golaço galera, um golaço do meio da rua Espetacular Vou mostrar mais de perto agora Vejam bem galera, vejam bem a pintura que foi Foi um petardo né cara Eu acho que o Ignachewicz Ele olhou a bola, imaginou ali o rosto da sogra dele E meteu o burdume né Olha lá, olha Olha o efeito que essa bola pegou galera Olha só Olha Olha como ela foi fazendo curva Olha como ela foi entortando Dessa câmera aqui, acho que dá pra mostrar melhor Olha só Ele pega na veia cara, na veia E é um chute que pega uma curva lá a Roberto Carlos né Olha só Olha a trajetória da bola que ela fez Foi lá longe, olha E caiu Deu um balãozão nela o Ignachewicz Fez um golaço do meio de campo Gol espetacular galera Vamos ver desse ângulo aqui de agora Olha lá Esse tipo de gol galera Eu sempre digo Quando a bola vem quicando desse jeito nesse jogo Eu não sei por que razão A chance de você acertar um chute na veia é grande Quando a bola vem quicando por cima E aqui vocês podem ver Ela vem quicando ó Peguei na veia galera Deu um chute Ligeiramente Segurando um pouco mais o dedo no botão Botão de chute Ele pega o chute e bate Eu tava de olho já Esse gol Vocês podem ver aqui O uniforme dos caras tava bem sujo Já foi um gol lá pro fim da partida E eu vinha vendo Eu tava olhando já o goleirão desse time Ele ficava muito adiantado Ele ficava adiantado bastante Você vê no mapinha que ele sempre ficava adiantado Então Sobrou no meio e chutei Eu sei que eu já tinha tentado um chute desse durante o jogo Quase que tenha sido o gol E aí eu tive a sorte de acertar esse belo chute Pegou na veia o Ignacevich E morreu lá no fundo do gol galera Golaço Mais um golaço aqui do PES Essa saga Que a gente faz aqui Offline Eu e o Renatão Sempre pondo os golaços Tá aí galera Golaço do meio da rua Pegando um goleiro adiantado A dica é galera Fiquem de olho sempre no goleiro adversário Sempre tem goleiro que fica muito adiantado Neuer por exemplo O Bayern de Munique Um cara que fica muito adiantado Se você pegar um jogador do seu time Que pega bem na bola Dá pra fazer altos golaços de longe galera Tá aí Mais um golaço aqui Do PES 2016 Aqui no Fute Rock Muito obrigado todo mundo que assistiu E vida longa ao Fute Rock galera Transmissões ao vivo Toda terça Quinta, sexta e sábado Não se esqueçam também De curtir a nossa página no Facebook Blog do Fute Rock galera Você coloca lá Fute Underline Rock Pra você pirar o cabeção No canal Mito Quem sabe jogar ao vivo Valeu galera Vida longa ao Fute Rock Tá aí Um golaço do nosso grande Zaragoza Esse mitológico time Valeu galera Falou Tá aí Que belo gol Tchau 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 Tchau